Eu fico puto com aqueles recalcados que hoje da minha vida quer falar Mas nas antigas quando eu tava lá embaixo nunca vejo me ajudar Hoje tá fácil me chamar de amor, hoje tá fácil me chamar de amigo O mundo girou e olha como eu tô, tô dando tchau pros falsos amigos Hoje tá fácil me chamar de amor, hoje tá fácil me chamar de amigo O mundo girou e olha como eu tô, tô dando tchau pros falsos amigos O mundo girou e olha como eu tô, tô dando tchau, tô dando tchau, tô dando tchau pros falsos amigos Tô dando tchau pros falsos amigos Eu fico puto com aqueles recalcados Que hoje da minha vida quer falar Mas nas antigas quando eu tava lá embaixo Nunca verão me ajudar Hoje tá fácil me chamar de amor Hoje tá fácil me chamar de amigo O mundão girou e olha como eu tô Tô dando tchau pros falsos amigos Hoje tá fácil me chamar de amor Hoje tá fácil me chamar de amigo O mundão girou e olha como eu tô Tô dando tchau pros falsos amigos O mundão girou e olha como eu tô Tô dando tchau, tô dando tchau, tô dando tchau pros falsos amigos Tchau, tchau